Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, quem nos ouve e nos assiste. Quero rapidamente aqui, presidente, agradecer a Prefeitura Municipal e a Secretaria, em nome da Eliana Unaim, de Saúde, principalmente, e o Hospital Santa Casa de São Paulo. O segundo, PECA, e a Santa Casa do município também, onde tivemos 250 alunos, 100 profissionais, para atender praticamente 700 pessoas, com certeza ajuda o município no momento de dificuldade financeira em relação à saúde do município, porque o município, por lei, é obrigado a investir 15% de saúde, hoje está investindo 38% e, às vezes, não está conseguindo dar conta. Então, vem acalhar o momento para atender algumas necessidades. Presidente, a quem nos ouve e nos assiste, às vezes, lá fora, algumas pessoas que não entendem o que a gente quer dizer, podem até criticar, dizendo, você é vereador Ana Araquara e tem que se preocupar com o nosso município. Mas eu não poderia deixar de vir aqui usar essa tribuna de hoje e falar do caso de Brumadinho. Mais uma barragem que se rompeu, uma represa de dejetos da mineração que se rompeu. Lá atrás foram 19 vítimas, na primeira, da Samarco, em Mariana. E agora, a gente, praticamente, até o final da tarde, eram 65 vítimas fatais. E, com certeza, isso tem que buscar uma alternativa, porque as pessoas estão perdendo não só a sua vida, mas perdendo aquilo que ela construiu a vida toda. E só vai mudar isso, só vai mudar, infelizmente, eu digo isso se nós, população, sair para a rua e se mobilizar. Se houver mobilização da população, porque se depender da classe política desse país, não vai resolver. Se depender da classe política desse país, não vai resolver. Porque os membros que estão lá, deputados federais, para fazer a fiscalização ou buscar leis ambientais de proteção das famílias e das pessoas que perderam suas vidas e fiscalizar, de quase 60 deputados, 50% receberam verbas de quem? Para fazer suas campanhas das mineradoras. Receberam milhões de mineradoras, ou seja, nunca vai votar contra as mineradoras desse país. Em detrimento das pessoas perdendo suas vidas, destruindo totalmente as suas famílias. E esses deputados federais, independente de partido, não estou aqui falando de partido A, de partido B, de partido C, estou falando de todos os partidos. Nesse país da impunidade, eu digo da impunidade porque só vai preso nesse país, quem é pobre. Porque os grandes empresários, envolvidos em vários esquemas, políticos envolvidos também em vários esquemas, que têm nome e sobrenome nesse país, não vai preso. E ouvi do atual presidente da República, tomara que ele não faça isso, tomara que ele não faça isso, porque em entrevista ele disse que os órgãos de fiscalização e as relações desse país, multa muito essas empresas, não dando condições para essas empresas trabalharem, não dando condições para as empresas sobreviverem, tomara que ele não mude esse pensamento. Até o ministro do meio ambiente, que é acusado no Estado de São Paulo, criminalmente no Estado de São Paulo, que está lá, a relação ao nosso ambiente nesse país. Espero que as leis desse país sejam realmente cumpridas para todos, não só para quem tem dinheiro nesse país, para todos. Porque em detimento de ganhar bilhões ou milhões, várias pessoas, várias famílias sendo destruídas, várias famílias perdendo seus entes queridos. Tanto é com isso, está afrouxando. Está afrouxando o quê? A lei do agrotóxico desse país. Está afrouxando a lei do agrotóxico desse país, na nossa região aqui. Várias plantações de pequenos produtores, várias abelhas morrendo. Essa semana eu estava vendo uma reportagem que as abelhas dos cultivos da região do Rio Grande do Sul, que é um dos maiores produtores de uva, de vinho e uva do nosso país. Estão sendo o quê? As abelhas estão morrendo. Por quê? É o uso abusivo de agrotóxico. Nós fizemos uma lei aqui nessa casa para proibir o uso de agrotóxico aqui na nossa cidade por aviação aérea. Não conseguimos passar nessa casa. Até que aconteça alguma coisa de contaminação, de catraço, de várias pessoas virem a falecer ou outras coisas. Aí sim, cobra a responsabilidade do poder público. E nós, como agentes públicos, deixamos de votar leis importantes que afetam sim a vida da nossa população. Vocês têm noção o que aumenta na nossa região? O número de câncer da nossa região? O que aumenta a contaminação dos nossos córregos da nossa região? O nosso meio ambiente, a nossa flora sendo afetada? E a festa do agrotóxico cada vez mais vai aumentar. Por quê? Praticamente, da bancada passada que estava lá, de 513 deputados, praticamente 227, 230 deputados são o quê? Da bancada ruralista, que é a favor do agrotóxico do agrotóxico. Tem que buscar alternativa para cuidar primeiro do planeta e da vida humana, da vida animal. Isso que precisa ser feito. Com responsabilidade. Enquanto nós, seres humanos, não tivermos responsabilidade, com o principal, principalmente que nós temos no nosso país e no mundo como um todo, que é o meio ambiente, nós a população e, principalmente, os nossos filhos vão sofrer muito. Hoje se briga muito nesse mundo pelo petróleo. Daqui a alguns anos, não vão brigar mais pelo petróleo, vão brigar pelo bem essencial desse mundo, que é a água. E se não cuidar, um agrotóxico jogando para tudo quanto é lado, contaminando os nossos mananciais, os nossos córregos, com certeza, vai acontecer muito pior. Espero que não aconteça. Quero trabalhar muito para isso, mesmo estando nessa casa ou não como vereador, como sociedade civil. Se eu não voltar, se um dia não estiver aqui, eu vou lutar por essa causa ambiental nesse país, para proibição totalmente do agrotóxico do nosso país. Tem que buscar alternativa. Mais um minuto, presidente. Mais um minuto. Eu digo isso porque o que aconteceu com Brumadinho, a barragem romper, é por falta de omissão desses deputados que estavam lá fazendo parte da comissão e não votaram projetos importantes que poderiam salvar a vida dessas pessoas. Então, a relação ao agrotóxico é a mesma coisa. Vamos se prevenir e não vamos ter vergonha ou medo de assumir as nossas responsabilidades. É isso que precisamos ter. Assumimos as nossas responsabilidades para que não venha acontecer o que aconteceu onde essas famílias perderam os seus entes queridos. Não é o bem material, mas instruiu a família com os seus entes queridos que estavam principalmente trabalhando para lutar e sobreviver. Obrigado e boa noite a todos. ae 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 A CIDADE NO BRASIL